Vou fazer um corte aqui, onde tem que tirar esse canto aqui, tá vendo? Vou trabalhar com o sargento aqui desse lado e nesse. Pra essa peça não trabalhar, pra não correr o risco de sair fora e eu fazer o risco de errar, tá? Então, eu trabalho aqui e aqui, e agora é só a gente cortar. Agora eu solto aqui do sargento, ó. Solto aqui, solto aqui, só tirar as peças. Solto aqui, solto aqui, solto aqui.